Olá pessoal, como vocês estão? Sou professora Márcia Firmino da Rede Municipal do Ensino de Pujuca do 5º ano E nossa aula de hoje de português, vamos falar sobre presente, passado e futuro. Vamos lá? A gente vai ouvir uma musiquinha bem interessante, tá certo? Para a gente entender o conteúdo. Vamos ver se a gente consegue acompanhar? Hoje é presente Amanhã será futuro Vem brincar com a gente Ontem foi passado Hoje é presente Amanhã será futuro Vem brincar com a gente Eu amo muito brincar com a gente Eu amo muito brincar com a gente E aí pessoal, vocês gostaram da historinha? Ontem foi passado Hoje é presente E amanhã será futuro Aprenderam a musiquinha? Que musiquinha bem interessante, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre presente, passado e futuro Vamos lá? Ó Aqui a gente vê assim, ó Tempos verbais Presente, passado e futuro O que é isso, professora? O que é presente, passado e futuro? Como é que a gente pode ver isso aqui? Os tempos verbais A gente já estudou na escola Desde o terceiro ano, quarto ano Sobre os verbos Sobre o presente, o passado e o futuro E ainda mais coisas que eles têm, né? Então vamos ver um pouquinho hoje Ele diz assim, ó Que é uma ação que pode ocorrer no passado No presente Ou no futuro Os tempos verbais Ele indica momentos em que ocorre essa ação A ação no passado Que é no pretérito Ocorreu antes do momento da fala A ação do presente Ele ocorre no momento da fala Agora Por isso que a gente chama ele de presente É agora E a ação do futuro Ele ocorrerá Depois do momento da fala Depois Por isso que a gente chama ele de futuro Os tempos verbais no modo indicativo Pessoal O modo indicativo O modo subjuntivo E o modo imperativo Como assim, professora? O que é isso? Os tempos verbais no modo Indicam e expressam Acontecimentos certos Pessoal No presente do indicativo A gente tem Eu ouço música Se eu ouço música Eu estou ouvindo música agora A gente chama isso de presente do indicativo No pretérito imperfeito do indicativo A gente tem Eu ouvia música Se eu ouvia Então a gente está se referindo ao passado Algo que já aconteceu E o pretérito perfeito do indicativo A gente tem Eu ouvi música Né? Então a gente vê a diferença nas frases Eu ouço Eu ouvia E eu ouvi A gente vê que a frase Ela muda de acordo Com o que a gente está vendo aqui Se ele é pretérito do imperfeito Se ele é presente do indicativo Se ele é pretérito imperfeito Então a frase Ela vai mudando de acordo com o anunciado Aqui a gente tem assim, ó Pretérito mais que perfeito do indicativo Eu ouvia música Eu ouvia A gente está falando do pretérito mais que perfeito Já o futuro do presente do indicativo A gente tem Eu ouvirei música Se eu ouvirei música Ainda vai acontecer Ser, né? Eu vou ouvir Mas não é agora É daqui a pouco Futuro do pretérito do indicativo Eu ouviria música Então a gente vê aqui três frases diferentes Tudo sobre pretérito Pretérito mais que perfeito Futuro do presente E futuro do pretérito E aqui nessa foto A gente está vendo três pessoas Então a gente tem uma criança representando o passado Um adulto, um adolescente representando o presente E um senhor, um idoso representando o futuro Então aqui a gente tem a representação do passado Presente e do futuro Os tempos verbais Ele é do modo subjuntivo A gente tem aqui esse do modo subjuntivo Que ele diz assim, ó Os tempos verbais do modo subjuntivo Expressam acontecimentos possíveis Dependente de outros Exemplo A gente tem aqui o presente do subjuntivo O pretérito imperfeito do subjuntivo E o futuro do subjuntivo Vamos ver alguma frase referente a eles? No pretérito do subjuntivo Talvez eu ouça música Talvez Eu não estou dando a certeza Eu estou falando que talvez eu ouvirei a música Já no pretérito imperfeito do subjuntivo A gente tem Seria mais divertido se eu ouvisse música Eu estou dando um motivo para eu ouvir a música Seria bem mais divertido se eu ouvisse Já no futuro do subjuntivo Quando eu ouvir música Ficarei mais calma Aqui já é outra frase Quando eu ouvir Eu ainda não ouvi a música Quando eu ouvir A gente chama isso futuro do subjuntivo Já os tempos verbais do modo imperativo O modo imperativo Ele tem uma mudançazinha Para vocês prestarem atenção Vê a diferença O modo imperativo está dividido em Imperativo E imperativo negativo Como assim, tia? Vê só Essa ação expressa o verbo De uma ordem De uma ordem Um pedido Um conselho Uma música Ou uma súplica Ou uma súplica A gente pode ver que as frases Ela muda o tom De acordo com o que a gente quer Daquela pessoa Então quando ele está fazendo uma ordem Ele está falando de um modo imperativo Quando ele está falando de um pedido Um conselho Ou até mesmo uma súplica Você está pedindo Fazendo aquele pedido Por exemplo Quando a gente tem aqui O imperativo afirmativo A gente diz Ouça a música Quando eu já estou em um imperativo negativo Eu falo Não ouça a música Então aqui eu estou afirmando E aqui eu estou negando Visto que essas duas frases Ela pode ter um pedido Ou ela pode ter uma ordem Ouça a música Então eu estou falando Ouça a música Em uma ordem Eu quero que você ouça a música Então aqui ele não está pedindo Ou então eu posso falar Ouça a música Então aqui eu já estou fazendo um pedido E a frase ela vai mudar De acordo com os tempos verbais Certo? Aqui a tia colocou Só para a gente dar uma testada Escreva os verbos Que estão no presente No passado No futuro Por exemplo Papai gosta de verdura O verbo gosta Ele está no presente Gosta E agora aqui na letra B José ganhou uma bola Ele ganhou Ele não ganhou hoje Ele já ganhou Ele não ganha Né? Já ganhou Se já ganhou Ele está se referindo ao passado Né? Na letra C Damião estudará a lição Se ele estudará É algo que ainda vai acontecer E a gente chama isso de futuro Marisa acordou cedo Acordou Se ela já acordou Então já passou Se já passou A gente chama isso de passado Os meninos Jogarão Basquete Jogaram Jogarão É presente Ou é passado Ou é futuro E agora na letra C O garoto Vende Pipoca Ele vende A pipoca Isso é presente É passado É futuro Pensa aí Eu venderei Meu relógio Venderei Se eu vou vender ainda Isso é o que? Eu conto Eu canto muito bem Eu canto agora Amanhã posso não cantar Ontem pode ser que eu não cantava tão bem Mas hoje eu canto Então se é hoje Isso é o que? Pré Gente E a última frase é Eu vendi minha bicicleta Isso é presente É passado É futuro Eu vendi Se eu vendi foi Agora Nesse instante Eu vendi Isso é o que? E aqui a gente tem assim Tempos verbais São os momentos em que A ação se passa Por exemplo Presente É o agora Estudo na escola Agora Passado É ontem Ontem Estudei Em casa Então se é ontem A gente chama isso de Passado E o futuro? Amanhã Estudarei no centro de estudo Amanhã Amanhã ainda vai acontecer Por isso a gente chama isso de Futuro Quando vocês lembram Presente Presente é agora Se é passado Passado foi ontem E se é futuro A gente chama isso de amanhã Então amanhã já é futuro Eu não sei o que vai acontecer amanhã Eu não sei ainda o que vai acontecer À tarde Mas agora eu sei o que está acontecendo E ontem a gente já sabe o que aconteceu Porque já passou E agora eu quero que vocês Prestem bem atenção nessa aula de hoje Eu quero que vocês Pensem um pouquinho em algumas frases Que aconteceram ontem Que aconteceram hoje Que vai acontecer amanhã Sobre presente, passado e futuro Tá certo? Que na próxima aula a gente vai estudar Coisas bem mais interessantes Um beijo grande da professora E até a próxima aula Se Deus quiser E até a próxima aula E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri